Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia. E eu já quero aproveitar esse momento para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração, que talvez esteja atemorizado, porque você está se vendo entrando em uma situação que foge do controle das tuas mãos. E por isso, por vezes, você olha sem entender o que está acontecendo. E o teu coração se enche de medo. E o Senhor, ele manda te dizer que ele ainda é o Deus que guarda a tua saída e a tua entrada. Salmo 121, verso 8. Então, não tema diante da situação que você está enfrentando. Não tema esta situação que você está entrando, porque você não está entrando aí sozinho. A Bíblia diz que um certo dia, tramaram contra um homem chamado Daniel. Mas o que eles esqueciam é que Daniel era um homem de oração. E por três vezes ele se colocava de joelho diante de Deus. E a Bíblia diz que um certo dia, ele foi jogado na cova dos leões. Mas olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que Deus guardou a saída e a entrada. O Senhor guardou a vida daquele homem quando ele entrava naquela cova. Na tua vida não vai ser diferente. Talvez estão tramando contra a tua vida. O inimigo está se levantando com investidas. Tem grandes problemas se levantando na tua história. E você está aí com teu coração com medo. As lágrimas vêm nos teus olhos com facilidade. O desespero parece que quer tomar conta da tua alma. Mas o Senhor, ele manda te dizer, não esqueça do Deus que guarda a tua saída e a tua chegada. E onde quer que você esteja entrando agora, você não está entrando sozinho. Deus está entrando nesta peleja contigo. Assim como ele entrou naquela cova dos leões com Daniel. Quando tramaram contra ele injustamente, a Bíblia diz que o Senhor livrou Daniel do poder dos leões. Porque ele é Deus. Olha só o que Deus manda te dizer. Nesta cova você não está entrando sozinho e muito menos saindo sozinho. O Senhor entrou contigo nesta situação. E aqueles que esperam te ver destruído pelo poder dos leões. Pelo poder do impossível. Pelo poder da crise. Vai ter que ver você entrando e saindo acompanhado pelo Senhor. Vai ter que ver você entrando e saindo de cabeça erguida. Vai ter que ver você entrando e saindo cantando o hino da vitória. Porque você não vai começar a adorar a Deus somente quando ele te der o livramento. Você vai começar a adorar a Deus agora. Porque você tem a certeza que o Deus que você serve é aquele que guarda a tua saída e a tua entrada. Não te preocupa porque a cada passo que você está dando o Senhor está te acompanhando. E vai ter sobrenatural de Deus dentro dessa situação. Dentro desta cova. Dentro deste impossível. Deus está te dando o livramento porque ele é Deus. Assim como ele operou o milagre na vida de Daniel. E mostrou que Daniel nem entra e nem sai sozinho. Mas entra e sai com Deus de Israel. O Senhor ele manda te dizer que muitos verão que nesta situação você não entrou sozinho. E nem vai sair sozinho porque o teu Deus é fiel. Para passar por esta prova contigo e te dar vitória. Confia, confia no teu Deus, aquieta o teu coração. Daniel era homem de oração. Então não perde tempo. Busca o Senhor. Ora ao teu Deus porque ele já está aguardando a tua saída, a tua entrada. E o Senhor vai fazer milagre dentro desta cova. Te prepara para glorificar a Deus. Em alto e bom tom. Porque aqueles que te esperam ser destruído por esta dificuldade vai ter que ver você levantando a bandeira da vitória. Guarda esta palavra profética no teu coração. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém.